Fala, galera! Sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto. Fala, meu querido aluno. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, professor Lucas Favre chegando para mais uma super aula de Direito Penal hoje, dia 1º de agosto de 2024. É, já passamos da metade do ano, o bicho está pegando, os editais estão saindo, os editais federais estão mais próximos. Quanto mais o tempo passa, mais nós nos aproximamos destes tão sonhados editais aí que tiveram sua última publicação já há mais de 3 anos, já caminhando para 4 anos. Então, vamos lá! Vamos fazer uma preparação intensa e completa aqui para te ajudar a acertar, a maximizar os acertos em questões de Direito Penal, que, como você já bem sabe, não te aprova, mas não deixam você reprovar. Então, são aquelas questões que podem fazer a diferença na somatória final. Tranquilo? Vamos lá! Vamos trabalhar, então, nesse encontro de hoje com as chamadas causas excludentes de ilicitude. É lógico, estamos aqui para resolver questões, mas, num primeiro momento, vale a gente ressaltar que vamos trabalhar com as causas excludentes de ilicitude. Eu sempre falo aos meus alunos que a ilicitude, se ela for ser estudada, a gente pode resumir em uma frase. O que é algo ilícito? Algo ilícito é aquilo que é contrário à norma. Então, a lei estabelece que matar alguém é crime. Se o indivíduo mata outra pessoa, esse fato é típico, porque ele tem a previsão da lei como tal e tem pena prevista para isso, e ele tem uma presunção de ser ilícito. Por que eu digo uma presunção? Porque a lei consagra algumas hipóteses que afastam a ilicitude. Então, se eu estou diante de uma situação que está respaldada por uma excludente de ilicitude, eu tenho um fato típico, mas que não é lícito, que não é considerado criminoso. Tudo bem? E quais são estas hipóteses? Aí você vai lembrar do artigo 23. Então, para a gente entender a ilicitude, a gente precisa entender quais são as causas excludentes. Por quê? Se um determinado fato for praticado e não estiver acobertado por uma excludente, esse fato é lícito. Tranquilo? Então, as causas excludentes de ilicitude são estas aqui. Lé-se. Em que nós temos, então, a legítima defesa, o estado de necessidade, o cumprimento estrito de um dever legal e o exercício regular de um direito. Como são quatro institutos e, por vezes, isso pode gerar uma confusão mental, uma bagunça aí na sua preparação, vamos tentar criar algumas ferramentas aqui de associação. Ou, na legítima defesa, o indivíduo atua para repelir uma atual ou iminente injusta agressão. A direito seu ou de outrem, valendo-se dos meios necessários. Ok. No estado de necessidade, o indivíduo pratica fato, então, ele age para salvar outro bem jurídico de uma situação de perigo. E pode ser para salvar direito seu ou de terceiro. Ok. Vamos que vamos. Desculpa aí. Então, no estado de necessidade, age para salvar de uma situação de perigo. Não existe aqui a injusta agressão. Mas, no estrito cumprimento do dever legal, nós temos situações envolvendo o funcionalismo público, que são situações em que o funcionário público pode violar determinados direitos, como a invasão de domicílio para cumprimento de mandado durante o dia, trata-se de uma exceção consagrada no próprio artigo 5º inciso 11 da Constituição Federal. Tranquilo? E a última aqui, o exercício regular do direito, que são situações relacionadas aos particulares. Quando os particulares estão autorizados a agir. Então, basicamente, são estas as causas legais que excluem a ilicitude. Com previsão lá no artigo 23 do Código Penal. Lembrando que o artigo 23, parágrafo único, estabelece que, em qualquer caso, o excesso no uso das excludentes representará a responsabilização daquele que se excede se o excesso for doloso ou culposo. Vocês vão se deparar com muitas questões que falam, ah, se o indivíduo, utilizando-se de uma das excludentes, se ele agir com excesso, ele só responde se o excesso for doloso? Errado. Ele responde se o excesso é doloso ou culposo. Foca nisso aí, fique atento. Tranquilo? Vamos lá, então, para as questões. Vocês vão ver que não tem muito segredo. Olha só. Bernardo, guarda municipal na cidade Alfa, estava estacionando seu automóvel no interior do seu domicílio, ocasião em que Tício, mediante o emprego de uma faca, determinou que este entregasse os seus pertences. Então, quando o Tício, com o emprego de uma faca, determinou que ele entregasse os seus pertences, ele praticou aqui, o Tício, uma injusta agressão contra o Alfa. Ou, desculpa, contra o Bernardo. É no município Alfa, né? Então, aqui você tem uma injusta agressão. Se você tem a injusta agressão, a pessoa que é vítima dessa injusta agressão, ela pode repelir, ela pode reagir, ela pode contra-atacar essa injusta agressão. Dentro daquele mesmo limite, daquela situação de imediatidade. Então, nesse contexto, Bernardo sacou a sua pistola com o porte regular e efetuou um disparo de arma de fogo contra a Tício, atingindo-o no ombro. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Bernardo não responderá por qualquer crime em razão de legítima defesa, repeliu injusta agressão atual valendo-se dos meios necessários. E os meios necessários são os meios disponíveis. Gente, não existe essa regra louca que alguma pessoa falou que o indivíduo deve contra-atacar com a mesma ferramenta que ele está sendo atacado. Então, o indivíduo foi vítima lá, ah, está vindo me atacar com uma faca, eu só posso contra-atacar de faca? Não! Você vai contra-atacar com o meio que você tem disponível. Fechou? Então, não é estado de necessidade. Não. É legítima defesa. Que exclui a tipicidade? Não, exclui a ilicitude. E aí, é uma causa justificante ou é uma causa dirimente? Causa dirimente é uma causa que afasta a culpabilidade. As causas que excluem a ilicitude, elas podem ser também chamadas de discriminantes ou justificantes. Então, a alternativa a ser marcada aqui é a D. Então, é uma causa justificante, vou colocar aqui em verde, ou discriminante. Topzera? Beleza? Vamos que vamos. Próxima questão. Maria, ao chegar em casa, encontra um ladrão tentando levar seus pertences. Ela pega uma barra de ferro e agride o ladrão, causando-lhe ferimentos graves. Nesse caso, Maria pode invocar qual excludente de ilicitude? Encontrou um ladrão tentando levar seus pertences. Você tem agressão injusta ao seu patrimônio. E aí, se ela repele, Maria pegou o que ela tinha disponível e repeliu a injusta agressão atual atual que estava acontecendo. Então, nesse caso, legítima defesa é artigo 25 do Código Penal. Não é uma situação de perigo para a gente falar em estado de necessidade. Estado de necessidade, o indivíduo age para preservar. na legítima defesa você tem uma agressão, você tem uma conduta defensiva, você está se defendendo com relação a uma agressão injusta. Então, é legítima defesa. Sem muito mimimi e sem muita delonga. Vamos lá. Três. João encontrava-se no interior de uma lancha com dois amigos. ocasião em que a embarcação colidiu com um jet ski que trafegava em inequívoco, ou seja, não tinha-se dúvidas do excesso de velocidade. Em razão do forte impacto, João e Caio foram lançados ao mar, juntamente com um único colete salva-vidas. Então, foi todo mundo para a capoeira, foi todo mundo para a água, mas só tinha um colete salva-vidas. Após uma intensa luta corporal, João conseguiu permanecer com o colete salva-vidas salvando-se. Caio, por sua vez, faleceu em virtude do afogamento. O que que você tem aqui? O indivíduo, quando ele vê lá o colete salva-vidas, um único colete salva-vidas, e ele corre para pegar, ele está necessariamente ceifando a vida do seu companheiro. O cara não vai conseguir sobreviver lá. Aqui não fala se era em alto mar, ou se era em rio, enfim, mas se fosse em alto mar, tem a colisão lá, fundou a lancha, ficou só um, salva-vidas. Meu velho, a ideia do estado de necessidade é sempre aquela máxima, melhor chorar a mãe do outro do que a minha. Então, aqui, você não percebe uma injusta agressão, você percebe o indivíduo agindo para preservar a própria vida. Você tem um ato de salvaguarda, o benefício de proteção do seu próprio bem jurídico. Então, aqui, após os eventos, foi deflagrado um inquérito policial, no âmbito do qual se comprovou que o sobrevivente praticou o fato para salvar direito próprio de perigo atual que não provocou por sua vontade. Véio, você quer mais o quê? Então, no inquérito policial, restou comprovado que o sobrevivente praticou o fato para salvar direito próprio de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar o sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nesse caso aqui, é de boa. Artigo 24 do Código Penal, estado de necessidade. A questão, ela não te deu margem para dúvidas porque ela especificou aqui na parte onde eu grifei qual foi a conduta que restou comprovada. Então, nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João não responderá por qualquer crime em razão do estrito cumprimento dever legal que exclui a culpabilidade? Não. Está tudo errado aqui. Primeiro, não é estrito cumprimento dever legal. Segundo, que o estrito cumprimento dever legal exclui a ilicitude e não a culpabilidade. Dois, exercício regular do direito que exclui a culpabilidade? Não, não foi exercício regular do direito e o exercício regular do direito também exclui a ilicitude. Inexigibilidade de conduta diversa que exclui a ilicitude? Não. Inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade. D, estado de necessidade e causa que exclui a ilicitude ou legítima defesa que exclui a ilicitude? Alternativa D, porque aqui você não tem em nenhum momento a injusta agressão. Se os indivíduos se agridem ali para ficar com o colete salva-vida, todas as agressões elas são justas porque os indivíduos estão lutando, batalhando para preservar a própria vida. Beleza? Show! Deu para pegar a visão aí? Então vamos seguindo. Não tem muito erro aqui. Quatro. Não haverá crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou ainda no exercício regular de um direito. De acordo com o Código Penal é correto afirmar nesses casos de exclusão de ilicitude o agente em qualquer dessas hipóteses responderá pelo excesso doloso ou pelo excesso culposo. Sim. isso aqui está lá na redação do artigo 23 parágrafo único do Código Penal. Em qualquer das hipóteses das excludentes o agente responde por excesso doloso ou culposo. tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Massa por demais. Massa por demais. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos adelante. Vamos ver os erros das demais aqui. B Nestes casos de exclusão de ilicitude o agente responde em qualquer dessas hipóteses. Responderá pelo excesso doloso mas não culposo. Essa parte final aqui está errada. C Considera-se em estado de necessidade quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro em errado. Isso aqui é hipótese de legítima defesa. Beleza? B Entende-se em legítima defesa quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Está errado que nessa questão aqui deveria ser estado de necessidade. citar. Show? Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Cinco. Sem nenhum motivo aparente Frederico recebeu um soco no rosto e em virtude disso sofreu lesão corporal de natureza leve. Sem motivo aparente recebeu um soco no rosto. Então o Frederico aqui ele foi vítima de uma injusta agressão. Significa dizer que se ele repelir essa injusta agressão já no ato empurra a pessoa dá outro soco tenta praticar alguma manobra para cessar a injusta agressão ele pode agir em legítima defesa. O autor da agressão foi Thales primo de Frederico tão logo após desferir o soco Thales que foi o autor da lesão saiu andando do local em que ocorreu a agressão Frederico por sua vez lá permaneceu por mais alguns minutos tentando acalmar-se e entender a situação todavia diante do que considerava um absurdo e tomado pela raiva cerca de 10 minutos após os fatos Frederico saiu em busca de Thales e conseguiu achá-lo na rua 200 metros distante do local dos fatos nesse momento Frederico chamou o nome de Thales que ao ser interpelado virou-se e tão logo fez esse movimento recebeu uma porrada na cara também dada por Frederico Thales em virtude disso também sofreu lesão corporal de natureza leve diante do caso narrado e considerando tão somente as informações descritas é correto afirmar que Frederico vamos entender tudo aqui o Frederico tomou-lhe uma porrada na cara ficou nervoso o autor da porrada ele esvazou por 10 minutos o Frederico ficou ali respirando tentando entender o que tinha acontecido ele falou pô mas isso aí é injusto que esse cara fez comigo foi uma baita de uma pilantragem foi atrás dele 10 minutos depois e aí chegou ô Frederico a hora que o cara virou ele pum tá aqui ó tá aqui o teu tô devolvendo a agressão que você praticou contra mim aí eu te pergunto nesse caso o Frederico agiu em legítima defesa? não aqui não há legítima defesa porque esse lapso temporal de 10 minutos desconstitui a ideia central que seria o repelir então quando você tem o decurso de tempo até que ocorra o contra-ataque desvirtua-se desvirtua-se a reação que tem que ser imediata a injusta agressão então aqui não tem como ele ser beneficiado por legítima defesa vamos lá então nesse caso é correto afirmar que Frederico poderá alegar em sua defesa o instituto da legítima defesa? não poderá alegar em sua defesa está de necessidade? também não ele não agiu aqui para salvar de perigo atual não provocado por sua vontade não poderá alegar estado de necessidade mas alegar culpa exclusiva da vítima? não alternativa D não poderá alegar em sua defesa a legítima defesa portanto a alternativa que tem que ser marcada aqui é a alternativa D de dado show? vamos lá meia dúzia Maria pessoa em situação de rua desempregada há 6 anos encontra-se há 5 dias sem se alimentar somente bebendo água de córregos próximos ao ponto que habitualmente se abriga ocorre que ao fim do quinto dia sem ingerir alimento e com seu corpo reagindo ao fome com muita dor sem pensar entrou num supermercado e subtraiu algumas frutas que estavam no expositor na frente do mercantil toda a situação foi vista por Marcos através de câmeras de segurança que de imediato enviou Ricardo segurança do local para prender Maria enquanto acionava a polícia de acordo com o narrado assinale a alternativa que melhor descreve a situação jurídico penal de Maria perceba comigo meu aluno o seguinte que a Maria praticou fato para saciar a fome Maria praticou fato praticou um crime para saciar a fome nesse caso o STF chama essa conduta de furto famélico que é um furto praticado para saciar a fome o STF fala que o furto famélico é aquele utilizado para saciar a fome quando não há outros recursos a serem utilizados tem mais um que eu esqueci mas por sorte que estou com o meu livro bem aqui do lado eu já cato ele aqui para te passar os outros requisitos estou bem pertinho inclusive quer ver quer ver quer ver que o fato seja praticado para mitigar a fome que seja o único e derradeiro recurso do agente que haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência a insuficiência de recursos adquiridos pelo agente com trabalho ou a impossibilidade de trabalhar então ainda a insuficiência de recursos financeiros então furto furto famélico é uma situação que acontece nessas hipóteses quando o indivíduo age para salvar a sua condição física de uma situação que não foi provocada para ele então para o STJ para o STF para o STJ também se o furto famélico acontecer nessas circunstâncias o indivíduo age amparado por estado de necessidade que vai afastar a ilicitude da conduta tudo bem nos termos do nos termos do artigo 24 do código penal maravilha então a situação aqui que melhor descreve a situação jurídico penal de Maria é que ela praticou roubo não em momento algum teve violência ou grave ameaça contra a pessoa ela vai estar amparada pelo estado de necessidade sim nos termos do artigo 24 do código penal foi furto qualificado a gente não tem elemento para saber se tem a presença de qualificadoras foi tentativa de furto não se fosse falar em furto foi furto consumado mas respaldado pelo estado de necessidade tranquilo vamos lá 7 leio o caso a seguir enquanto caminhava pela vizinhança um jovem presencia o momento em que ao escapar da casa de um vizinho um cão bravo se coloca na iminência de atacar uma criança então um animal está na iminência de atacar uma criança de imediato no intuito de conter o cachorro e proteger a criança valendo-se de uma barra de ferro encontrada no local ele desfere um violento golpe contra a cabeça do animal resultando em sua morte o que vai acontecer você há de lembrar aqui que o ataque animal o indivíduo ou melhor dizendo o indivíduo que precisa conter um ataque animal se o animal está agindo pelo próprio instinto ele age em estado de necessidade então aqui me parece um exemplo claro de estado de necessidade eu vou até tentar aqui vou tentar reproduzir um vídeo eu vou tentar reproduzir um vídeo aqui de uma situação que é absolutamente real uma situação que efetivamente aconteceu tá eu vou ver se eu consigo aqui se vai passar e aí eu mostro pra vocês se for possível é não 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 tô tentando aqui não tô conseguindo não tô conseguindo encontrar aqui eu queria colocar uma situação real que aconteceu em Cuiabá acho que agora vai acho que é isso não não tá aparecendo aqui pra mim agora deixa eu ver se vai abrir aguenta aí fica comigo aí que a gente já vai esse vídeo é ilustrativo deixa eu ver se eu consigo tem que ter cautela aqui pra não pra não ter problema com com os direitos autorais é mas não não vai aparecer vamos ficar sem o vídeo aqui hoje tá outro dia eu já me preparo é que me surgiu agora me veio o exemplamente aqui pra gente poder resolver mas se o animal está agindo pelo próprio instinto nós temos a excludente do estado de necessidade agora se o animal segue um comando do proprietário para ataque esse animal está sendo usado como arma então se você tem que reagir você atua em legítima defesa mas no caso aqui o indivíduo o vizinho percebeu que o cachorro escapou agindo pelo próprio instinto e ia atacar a criança nesse caso ele vai agir em estado de necessidade de terceiro então nesse caso o jovem agiu amparado por estado de necessidade pois visou proteger direito alheio contra perigo atual sacrificando bem jurídico de menor importância ah mas o cachorro é menos importante que a criança lógico lógico que sim aqui entre a vida humana e a vida do animal a vida humana prevalece beleza oito João caminhava pelo parque XYZ no município Alfa ocasião em que Caio empregando uma arma de fogo anunciou a prática do crime exigindo a entrega do telefone celular injusta agressão João após entrar em luta corporal com Caio desferiu-lhe o soco no rosto foi no contexto ali causando-lhe imediato desmaio socorrido no hospital mais próximo Caio recobrou prontamente a consciência demonstrando perfeito estado de saúde considerando as disposições do código penal é correto afirmar que não há crime uma vez que João atuou sob o manto da legítima defesa que exclui a ilicitude alternativa e de escola de boa tranquila essa questão oito nove o reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos os requisitos que estão lá no artigo vinte e cinco uso moderado dos meios sim que ele repila uma agressão injusta atual iminente sim com uma reação utilizando-se dos meios necessários sim para proteção exclusiva de direito próprio não exclusiva porque pode ser para proteção de direito próprio ou de terceiro então está correto aqui o que se afirma em um dois e três tranquilo beleza próximo dez para julgar certo e errado os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito nunca podem ser considerados ilícitos mesmo quando excedem os limites do estritamente necessário para a remoção de um perigo iminente está errado os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito eles podem ser considerados ilícitos se houver o emprego do excesso aqui ele está falando mesmo quando excede os limites do necessário não a legítima defesa o estado de necessidade o estrito cumprimento dever legal e o exercício regular do direito eles devem ser utilizados somente até que se faça cessar a injusta agressão se o indivíduo se excede ele passa a praticar um ato ilícito e pode ser responsabilizado se o excesso for doloso ou culposo fechou? 11 Janaína viúva mãe de quatro filhos desempregada e sem dinheiro para comprar comida e mais uma de furto famélico certeza passava por uma loja de frutas e verduras quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja Janaína subtraiu quatro daquelas frutas para dar a seus filhos ocasião em que foi presa pelo vendedor que a tudo observava pelas câmeras de seguridade nessas circunstâncias assinale a alternativa que melhor descreve a situação jurídica de Janaína é uma questão igualzinha que a gente resolveu anteriormente só que na outra questão era outro nome é não sei Maria é muito parecida e aqui é a Janaína nesse caso Janaína agiu amparada por estado de necessidade porque estamos diante aqui do furto famélico estamos juntos beleza vamos lá então última questão a policial militar experiente e bem treinado após sua jornada regular de trabalho foi requisitado com urgência por seu comando em virtude de uma ocorrência extraordinária que acontecia na periferia da capital o cidadão B a situação que acontecia o cidadão B primário sem antecedentes trabalhador da construção civil encostando o que parecia ser uma arma de fogo nas costas da vítima pedia como condição para libertá-la a presença de sua ex-mulher que o abandonara havia um mês e não atendia sequer a seus telefonemas B gritava que não tinha nada a perder que não estava brincando e que mataria a vítima se não fosse atendido A recebera na convocação ordens expressas de seu comandante C para agir C e apenas C houvesse iminente risco a vida da vítima aproveitando circunstância e oportunidade que julgava favorável convencido de que impediria com sua ação que a vítima fosse morta o policial A exímio atirador postou-se em local de visão privilegiada e mirando na cabeça de B desferiu um único tiro acertando porém fatalmente a testa de V prejudicada em sua mira por uma concomitante e inesperada vontade de espirrar puta que pariu que hora boa para vir aquele na hora de efetuar o disparo mas aconteceu em virtude do disparo V morreu na sequência B se entregou à polícia e disse que jamais teria coragem de matar ninguém e que só colhera a vítima de refém dominado por violenta emoção porque apaixonado pela esposa que o abandonara para viver com outro e saudoso do convívio com os seis filhos em comum além disso ele entregou a arma utilizada para dominar a vítima a arma que periciada constatou-se inoperante e seus mecanismos ineficientes portanto para ofender a integridade física de terceiro então a arma era ineficiente e ineficaz para produzir prejuízo contra terceiros considerando as circunstâncias descritas e as regras em vigor na legislação brasileira assinale a alternativa correta velho olha só você tem um atirador de elite o cara está a postos ele percebe que uma vítima está na iminência de ser agredido por uma arma a distância não tem como saber se a arma é eficaz ou se ela não é eficaz você não vai esperar acontecer alguma merda para que o indivíduo possa atuar então aqui a questão ela vai te direcionar certamente para uma questão de legítima defesa mas uma legítima defesa putativa que vai afastar a ilicitude da conduta porque o indivíduo atuou para repelir uma atual iminente e injusta agressão a vítima mantida refém então olha só ah mas tem outra questão ele efetuou o disparo no autor do fato mirando nele só que ele atingiu a vítima e matou a vítima aí a gente precisa lembrar do artigo 73 do código penal que trata de hipótese de erro na execução então o erro na execução ele vai nos estabelecer que se o indivíduo ele tem a finalidade de praticar uma conduta mas ele erra durante a execução e o famoso exemplo é o erro de pontaria o indivíduo responde como se tivesse atingido a vítima que ele pretendia e não a vítima real então aqui o indivíduo atirou para acertar no B só que ele errou a pontaria e acertou na vítima então consideram-se as condições e circunstâncias da vítima pretendida e não a da vítima real então houve aqui uma hipótese de legítima defesa com erro na execução perfeitamente possível então olha a alternativa A A não responderá por homicídio doloso em virtude de sua ação ter sido justificada por uma causa de exclusão da antijuridicidade da ilicitude por legítima defesa com aberrácio ictus que está no artigo 73 tá certo e se você questionar ah mas o erro a legítima defesa putativa ela não tem que ser trabalhada como um erro de tipo permissivo ou como um erro de proibição direto ou indireto vai seria a lógica correta mas aqui você não tem outra alternativa que você possa marcar veja A responde alternativa B A responderá por homicídio doloso não aqui teve erro na execução então ele não vai responder por homicídio se ele atuou para preservar a vida da vítima então está errado C A e B responderão por homicídio em concurso de agentes não D A ficará isento de pena por ter agido em relevante valor social não não vai ser hipótese de privilégio e também o privilégio não conduz a isenção de pena fechou beleza meu querido aluno então nós fechamos essa aula analisando excludentes de licitude por aqui só frisando que todas essas questões que nós trabalhamos aqui são do ano de 2024 são questões extremamente atuais que demonstram como as mais variadas bancas estão cobrando questões desse tema beleza espero que você tenha curtido espero que você tenha gostado espero que essa aula tenha te ajudado na sua preparação e na sua formação tamo junto sempre um grande abraço até a próxima eu fui fala galera e aí gostaram da aula então não deixa de comentar porque o Alphacom quer saber a sua opinião e detalhe nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo é só clicar e baixar ele inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil valeu tamo junto tchau